Então, nós já vamos começar com uma respiração forte, que é a Si, Fu, Shi. Então, eu vou respirar, relaxar o abdômen, e aí eu vou soltar um pouquinho de ar no Si, mais um pouco no Fu, e o restante do ar no Shi. Ó, inspira, aí solta um pouco. Aí no Shi, a barriga tá lá dentro, aí eu soltei o ar. Eu vou contrair o abdômen três vezes, porque eu vou soltar o ar em três tempos. Pegou bem? Normal sentir um pouquinho de cansaço aqui, porque a gente usa o diafragma e o transverso abdominal. Descansa um pouquinho. O transverso abdominal, ele faz esse movimento aqui do lado, e um pouquinho pra trás. O transverso abdominal ajuda a evitar de ficar com a barriga pra frente. Ele se sustenta, segura. Vamos fazer mais um pouco. Sh, fu, sh, 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 sh. Descansa, porque começa a doer aqui o abdominal, né? Descansa um pouquinho. Agora a gente vai soltar em quatro tempos. Si, fu, sh, 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 sh. Descansa o abdômen. Última vez, última série. Descansa, vamos para o próximo exercício. Levanta os ombros, vai para trás. Agora faz uma respiração profunda. Legenda Adriana Zanotto